Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal, estou aqui com a minha avó, com a vó Dalva, né vó? E hoje minha gente, vó Dalva vai ensinar uma receitinha bem antiga, mas é muito boa, né vó Dalva? É muito boa. Hoje minhas amigas eu vou fazer um chá da safroa, porque era um chá que a minha mãe fazia muito pra nós Quando a gente gripava, né? Quando a gente, às vezes eu amanheci o dia com a garganta ruim Inflamada, né vó Dalva? Inflamada, dor de garganta Começo de resfriado, né? Pegava resfriado Começo de gripe, eu pegava, cansava, né? Ficava assim, cansada E era o chá que a minha mãe fazia logo pra nós, pra mim, né? Era o chá da safroa. A safroa é muito boa pra evitar quando a pessoa pega cansaço, né? Que às vezes a gente pega uma gripe e fica cansada Dá um tipo, uma asma, né? É, um piado no peito, né vó Dalva? Um piado no peito, é E era o chá que eu mais me curava, era com o chá da safroa Para o fígado, né vó Dalva? Para o fígado também, muito bom para o fígado E de primeiro, a gente pegava uma doença que o pessoal chamava Antigamente tinha essa doença, né? Graças a Deus acabou, ninguém viu mais, né? Era uma tal de tiriça, Vandinho Ela dava com dor nas pernas, a pessoa ficava esmurecida Ficava com a pele assim, meio amarelada, sabe? Amarelosa E era um tipo, aquela doença que chamam... Hepatite Hepatite Mas só que não era hepatite, era outro tipo de doença Mas dava tudo, essas... Os meninos se tomam, né? Os meninos se tomam, né? E a mamãe era com o que ela fazia Eu mesma eu tive uma vez, né? Quando eu era criança E foi com o que eu fiquei boa Foi com o que a minha mãe me curou Foi com a safroa Era essa doença, Vandinho Era uma doença que a gente urinava A urina da gente era como um vinho, sabe? Ficava cor de vinho E então, se era com o que nós se curávamos O pessoal se curava, era com a safroa É muito importante Ela dizia que a safroa Ela curava muitos tipos de doença Queremos pedir aqui a vocês Se ainda não estão inscritos aqui no nosso canal, né Valdalva? Se inscreva Que eu e a Valdalva ficaremos muito gratos, né Valdalva? Ficamos muito gratos a todos os nossos queridos amigos, né? Que se inscreverem no nosso canal Que nos ajudem Que nós ficaramos muito agradecidos É Deixa o like, meu povo Porque quando vocês deixam o like O YouTube entende o quê? Que vocês gostaram do vídeo Então ele começa a compartilhar para mais pessoas, né Valdalva? Entregar o vídeo para mais pessoas, tá certo? Com certeza E compartilhe bem muito nas redes sociais, minha gente, tá bom? E o link das nossas camisetas Está aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tá bom? E vou deixar aqui também no primeiro comentário fixado, tá certo? Nos ajude comprando as nossas camisetas Que a nossa gratidão é muito grande, né Valdalva? Ficamos muito agradecidos Muito mesmo Minhas amigas, agora mesmo eu vou começar A preparar O nosso chá da safroa Vou colocar A gente acabou de colher, né Valdalva? Acabei de colher Essas aqui, estão bem lavadinhas Estão bem lavadinhas Plantamos todos os anos, né Valdalva? Essa flor Todos os anos Aqui é uma planta boa que a gente planta Embora ela morra no verão Porque ela gosta de morrer Ela morredeirinha, sabe? Mas sempre a batata dela fica dentro do chão, né? Ela não morre de uma vez Ela seca a palha Mas a batata dela fica no chão Quando é no inverno, ela sai de novo Bota novamente novas batatinhas Ela nunca morre Ela só morre a folha, né? Certo A batata nunca morre Ela passa o verão todinho debaixo do chão Quando é no inverno, ela nasce de novo Novamente, bota novas batatas É muito boa de plantar essa planta Porque ela não morre, né? É Eu vou colocar esse pedacinho aqui Que eu vou fazer pouquinho, só um copo, né? Uhum Pra vocês verem É um chá muito simples Muito bom de fazer Cortar bem, cortadinha Não precisa nem ralar Cortando dá certo, né, Vodal? É Só cortada mesmo Só cortar Porque ela é molinha, né? Ela cozinha rápido Uhum E não precisa a gente ralar, não Basta cortar mesmo Muito boa de cortar, né? Muito macio E cheirosa, Vodal? Muito cheirosa Muito cheirosa E é gostosa É um chá muito gostoso pra gente tomar Uhum Ele não é ruim Ele é muito gostoso Muito cheiroso Voltar o chá de açafrão Você tomando Ele evita até você adoecer, né? Uhum Com certeza Vai lhe dar imunidade É Uhum É muito bom esse chá Muito maravilhoso Pra gente A gente soubesse A gente tomava toda noite Antes de dormir, sabe? Uhum Porque às vezes a gente Se descuida, né? É Mas esse chá aqui A pessoa pode tomar Tando mesmo bom, sabe? Uhum Tando gripado Pode tomar toda noitinho de dormir Um xíclo de chá Porque defende até Da gente pegar a gripe Dor da garganta, né? Uhum Porque No fígado, né? No fígado Muito bom Muito boa para o fígado Vou colocar um copo de água Pra ferver Não põe açúcar, né? Só se a pessoa quiser, né? Uhum Mas O correto é não colocar, né? O correto é não colocar açúcar Eu sinto o meu chá caseiro Eu não gosto de colocar açúcar, né? Porque ele não tem Ele não é ruim de tomar, né? Uhum Não tem amargor Não tem amarujuminho Mas se vocês não gostar Do chá sem açúcar Pode colocar um açúcarzinho Não tem problema, né? Certo Quem não tiver diabetes, né? Uhum Quem tiver diabetes Não coloque açúcar Tome ele assim mesmo Minhas amigos Nosso chá já tá pronto Já serveu Tá muito bonita a cor A cor é linda, minha gente Olha só É linda O da alvilha é tão forte Que tinge aqui Ele tinge a vasilha, sabe? Uhum É Muito forte E eu coloquei pouquinha, né? Uhum Eu vou coar Aqui nessa xerquinha Pra vocês verem como fica lindo Vou tomar mais um bandinho Isso aqui é um remédio muito maravilhoso A gente soubesse tomar Eu tomava todo dia E a gente se descuida, né? É, Vodalva Mas não pode, né? Se descuidar Porque não faz mal a gente tomar Uhum Faz muito é bem Pra saúde, né? Muito é bem pra saúde Vodalva, aí quantas vezes por dia a pessoa pode tomar? Só duas vezes Você pode tomar de manhãzinha Pode tomar de manhã Um xerquinha de manhã E a outra à noite Quando for dormir Certo Uma de manhã E a outra à noite, né? Quando a gente vai dormir Aqui a gente toma, né? Uhum Duas vezes por dia, né? Duas vezes por dia Não tem gosto ruim Muito gostoso Muito cheiroso Gostinho muito bom, né? Uhum Gostinho muito agradável, né? É Pessoal, muito gostoso Tomei muito este chá, meu filho Tenho tomado muito este chá Uhum Porque desde eu criança, né? Que eu tomo este chá E graças a Deus Me dou muito bem Terminei o meu, minha gente Muito gostoso Também terminei Muito gostoso Então, minha gente Este aqui é o chá de açafroa, né? Vodalva É É muito saboroso Ela fresquinha Ainda é mais gostosa, né? É mais gostosa É muito gostosa a açafroa, né? É É um chá muito bom É um chá que toda criança pode tomar, né? Uhum Toda criança pode tomar E E gostam, né? Porque as crianças sempre Eles não gostam de tomar chá Sem açúcar, né? Uhum Mas podem colocar um pouquinho de açúcar Para as crianças Uma pitadinha, né? Uma pitadinha de açúcar Não faz mal, né? Então, minha gente Este chá é muito bom, né Vodalva? Muito bom Para garganta Para resfriado Gripe, né Vodalva? Gripe Para o fígado Uhum Colesterol Colesterol Também é bom E aumenta a imunidade do corpo da pessoa, pessoal Com certeza A açafroa, né Vodalva? Desse jeito mesmo É muito especial a açafroa Serve para muitos tipos de doenças Uhum Então, minha gente Este aqui é o nosso vídeo de hoje Vamos deixar para todos vocês Um abraço, né Vodalva? É Um cheiro bem grande Agradecer aqui pelo carinho de todos vocês Muito obrigado por acompanharem o canal Né Vodalva? É, acompanhar os nossos vídeos, né? Assistir nossos vídeos Uhum Muito obrigado pelas mensagens maravilhosas, né? É E vocês mandam para nós E nós amamos todos vocês Do fundo do nosso coração Tchau Tchau E até outro dia com mais um vídeo aqui do Sítio da Vodalva Tchau, minha gente Tchau 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 Obrigado.